Mais de 500 mil lares na América do Norte passaram o Natal sem eletricidade. A região nordeste dos Estados Unidos e a zona sudeste do Canadá foram gravemente afetadas pela tempestade de gelo do fim de semana. Pelo menos 27 pessoas morreram, a maioria devido ao monóxido de carbono libertado por geradores de tustos. É muito duro porque é Natal e tínhamos previsto uma festa para a noite de consoada, mas tivemos de mudar os nossos planos porque o gerador estava sem gasolina. Além disso, estamos também sem crozen para a salamandra para nos podermos aquecer. É muito duro. É terrível. Nem quero acreditar que está tanto frio. Até parece que a temperatura não quer subir. As temperaturas na região permaneciam inferiores, aos 10 graus centígrados abaixo de zero esta quinta-feira. As condições do estado do tempo poderão melhorar nos próximos dias, o que vai permitir às equipas de urgência restabelecer a corrente elétrica nas regiões afetadas.